Gratidão, gratidão, meu Deus, gratidão, universo, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão, gratidão, gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Azuri, marcando presença no canal. De vez em quando eu gosto de surpreender, tá? E amo ser surpreendida, mas com coisas boas. Olha só, hoje aqui, né, pra fazer a tiragem do dia 18 de agosto, domingo. Mas antes de fazer essa tiragem, eu queria fazer umas observações aqui. Às vezes você me chama lá no WhatsApp ou mesmo no Instagram e você demora um pouquinho pra ter retorno, mas deixa eu te explicar por quê. Eu mesma faço questão de responder as mensagens, eu não direciono as mensagens para terceiros. Então eu espero realmente que você compreenda, mesmo que eu demore um pouquinho, vai lá, chama de novo. Porque eu gosto de estar respondendo, de estar interagindo. Vocês podem ter certeza disso, eu não tenho uma equipe que trabalha comigo e que é no automático. Não, não. E eu tenho assim mentalizado essa situação. Eu posso até a equipe formada eu ter, porém, assim, que essa essência não se perca, que é da interação direta com vocês. Deixa eu só falar mais alguma coisinha aqui. Com relação ao pessoal aí que tá sempre comigo, meus consulentes, né, que estão aí executando trabalhos comigo. Deixa eu falar, o retorno, ele assim, ele tem sido muito, muito, como é que eu vou me expressar? Não vou falar surpreendente não, porque eu sempre espero isso, tá? Mas ele tem sido muito rápido, né, pra muitos casos aí. Mérito meu não, é mérito teu. Então eu quero pedir pra que vocês continuem nessa energia, tá? Eu ouvi a minha filha comentou assim comigo, assim, mãe, minha filha, ela tem, assim, um orgulho muito grande de mim. Tem um respeito enorme. Minha filha, ela é candomblessista. E ela virou pra mim e falou assim, e eu não, né? Ela falou, mãe, você criou sua própria religião e deu muito certo. E eu falei assim, não, eu não sou adepta a religiões. Mas eu sou adepta, sim, a Deus, eu sou adepta à fé, eu sou adepta ao positivismo. Então aquilo, eu ri, né, na hora do comentário dela. Mas foi muito bacana, né, porque eu faço trabalhos pra minha filha. Eu faço consultas espirituais pra ela. E ela fica num frenesi. E, como o retorno dela é muito rápido também, ela fica feliz demais. Então eu quero dizer pra vocês que eu sou isso aqui, tá? Eu não gosto de ser comparada. Até mesmo porque eu costumo dizer que eu vim pra fazer a diferença, né? Eu vim pra contrariar, né? Contrariar aqueles adeptos, aspas, né? Que estão aí pra enganar, tirar proveito de situações, né? Tem pessoas muito sérias, né, no meio da espiritualidade que eu respeito muito. Mas tem pessoas que realmente veio pra bagunçar o coreto. Então eu vou falar pra vocês. Eu, a minha religião é fé, Deus, os meus anjos. Minha religião é essa. Tem dado muito certo. Tem dado muito certo na minha vida. Hoje eu acordei numa felicidade e depois eu vou contar pra vocês. Ainda vou gravar o desafio aqui, tá? Pra vocês. Meus amores, vamos deixar de conversa. Mensagem inicial pra você. Cuide de você. Cuide de quem te ama. E deixe-se permanecer na positividade extrema. Porque é nela que você vai conseguir o amor que você tanto sonha. Então, tem muito sentido. Cuide de você, cuide de quem te ama, né? Permaneça aí nessa fé. Porque o retorno, ele é ajato. Mas não com ansiedade. Energias predominantes para o dia 18 de agosto. Vamos lá? Domingo. Ares. Ares. Ariano. Ariana. Momentos felizes aí em família. Momentos que vai lhe proporcionar aí situações inesperadas. Alegrias, felicidades, sim. Porém, se atente para alguma situação familiar que pode, assim, causar um desconforto, tá? Na parte sentimental, muito cuidado com a maneira de você se expressar. Você está andando muito tenso, muito tensa. Se livre dessa energia aí que não é bacana. Tudo indica que nesse domingo você vai se, tipo, dar uma aliviada. Entendeu? Relaxa. É o conselho que eu tenho para dar para você. Sabe por quê? Porque o domingo promete ser um domingo muito bom. Com alegria, na família. Com a pessoa, né? Que você quer estar perto, que você ama. Então, dá uma relaxada. Não fica, né? Tenso, tensa, não. Tudo indica que durante a semana aí você vai ter uma surpresinha enviada pelo universo. Algo que você vem mentalizando há algum tempo. Então, aproveite. Hoje não estou em Dejana de A Sorte. Vamos lá? Touro, taurino, taurino. Alegrias, felicidades e um amor, sim. Decisões assertivas. Tudo indica que a felicidade vai bater na tua porta, taurino, não é? Você está numa oscilação. Mantenha a sua frequência de positividade que você vai ver as coisas acontecerem, tá? Decisões terão que ser tomadas, sim. Você já está nisso há um tempinho, né? Então, para alguns que já tomaram, ok. Para esses que ainda vão tomar nesse domingo, pode ter a chance de você realmente findar numa situação. Para que se inicie outra. Então, preste atenção aí, tá bom? Tudo indica que na parte amorosa, essas decisões vão influenciar muito. E você pode tomar essa decisão e, assim, as coisas clarearem de uma forma bem bacana. Vamos agora para gêmeos. Gêmeos, gêmeos, gêmeos. Geminiana, geminiana. Olha isso aqui. Júri veio como traição, não. Não veio como traição a carta da cobra, né? Que o pessoal teme essa cartinha. Mas não veio como traição, não. Olha só. A espiritualidade te honra. Retorno de alguém. Aqui, essa carta é mudança de postura, tá? Então, mude de postura aí, geminiano, geminiana. A espiritualidade quer te honrar. Só façam os ajustes aí no seu comportamento. Tem comportamento que atrasa as coisas acontecerem. Olha um pouquinho para você ver o que eu estou errando, o que eu tenho que acertar. Geminiano, geminiana, a espiritualidade te honra, trazendo algo que você quer muito. Então, essa semana se prepare. Mas esse, não é só para domingo? Gente, não vamos nos limitar só a um domingo, né? Vai absorvendo as mensagens aí do dia, tá? Faz desse jeito que dá certo. Ok? Mas está positivo, sim. Vamos agora para câncer. Hum, hum, cânceriano. Opa, cânceriano, aumento de família, mudanças, decisões. Decisões que vão mudar a sua vida de uma maneira, ó, bem bacana. Deixa eu te falar, cânceriano, hein? Essa posiçãozinha, essa postura de infantilidade aí. Não, volte a ter essas pirracias. Mas também uma outra pessoa pode agir assim com você. A pessoa amada. É, pode agir com a infantilidade. Tipo, você não vai ter muita paciência. Mas não aguenta aí que as coisas vão mudar sim, tá? Aumento de família, como eu já falei. Mas também a possibilidade de você mudar de residência. Vamos agora para Leão. Leonino, Leonina, alegrias, elas vêm. Porém, você está deixando a saudade de apertar teu peito e massacrar. Não permita não, Leonino, Leonina. Sabe por quê? Porque você abriu com a carta do trevo. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter situações aí muito favoráveis. Para você que está buscando a espiritualidade, vou logo te avisando. Você pediu. Você vai obter. E você vai ter que saber se resolver dentro dessa situação. Por que você está falando isso, Júlia? Pode ser uma situação onde tem uma terceira pessoa no meio. Então, foi você que pediu. Mas tudo indica que, nesse domingo, você pode ter uma clareza de situações. Você pode ter sortes em jogadas. Tipo, vou falar dessa forma. Vamos ver o que acontece. Faça isso. Tipo, lance as palavras. Certas, na hora certa. E a hora certa é nesse domingo aí. Pode ser bem... Pode ser bem favorável. É favorável. Pode ser não. É favorável. Durante a semana, você pode também ter uma oportunidade dessa. Então, fica observando aí, tá? As entradas. Cuidado. Uma mulher pode te decepcionar. No sentido de, confiava tanto e ela fez isso comigo. Então, cuidado. Vamos agora para a virgem. Virgem. Virginiano, virginiana. Dificuldades que você está vendo maior do que elas são. Tudo indica que mudanças são necessárias para que você mude de pensamento. Já tenho falado que coisas boas estão para acontecer e de quantidade. De punhado para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Dificuldades ficando para trás, sim. Mudanças. Essas mudanças, ela inclui mudanças de residência, mudanças de comportamento, mudanças de amor. Mudanças de trabalho. É um dia positivo? É. Mas é domingo, Zuri. Por que eu tenho que pegar essa energia aí do domingo? Porque na semana, não pensa só você que é para um dia só não. Tá? Coloca isso na sua semana. Cada mensagem para você diária, você vai fazendo um montante. Para você chegar aí, nesse quebra-cabeças e falar assim, ah, bem que foi falado. Gente, absorve aquilo que lhe for conveniente. Está positivo para você. A semana promete muita coisa para você. Então, não perca essa vibração e essa oportunidade. Vamos agora para a Libra. Libra, 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 Libra. Notícias, você está aguardando fim de sacrifício, fim de ansiedade, Libriando. Olha só, Libriana, Libriana, aceite o que o universo tem para você de maneira tremenda. Tá? Você está esperando notícia de alguém? Positivo. Você está esperando resposta de trabalho? Na semana, bem positivo. A situação em si está muito positiva para você. Não deixa ninguém roubar sua energia, não, tá? Nem com palavras assim de, sabe, de desânimo. Você pode tudo o que você quiser. Eu sempre falo isso. Então, não perca a sua linha de raciocínio, a sua vibe. Tá bom? Libriano, Libriana, promessas aí de você estar conhecendo uma pessoa muito especial. Agora vamos para o Scorpio. Ai, ai, ai. Eu, você, você e eu. Eita. Vamos transformar logo essa energia aqui, Scorpioniano. Amor. Mas só que aí, tem uma situação aqui que também eu vou agora ratificar. Amor. Aqui deu corte, né? Tudo de corte. Mentira. Colheita. Você que pediu a espiritualidade, você que está lutando aí por esse amor aí. Espiritualidade te dando, sabe? É, bênçãos, amores sinceros, amores tranquilos. Bem bacana. Scorpion, aproveite esse dia para expressar seus sentimentos, sabe? Para se deixar ficar leve durante a semana. Também tem uma surpresinha bem bacana para você no sentido financeiro. Quem não quer, né? Então aguarde. Sagitário, Sagitário, Sagitário. Sagitariano, Sagitariano. Encontros, alegrias, desafios sendo conquistados. Desafios sendo vencidos. Parte do amor. Que tanto estava te incomodando, tirando o sossego. Quem está tirando o seu sossego? Nesse domingo aí você pode ter realmente um alívio, né? Se sentir aliviada, se sentir aliviado mediante uma situação. Tá? A parte família aí. Toma atenção aí para as pessoas aí que você ama dentro da tua família. Que pode surgir alguma coisa relacionada à saúde com alguém aí. Você também toma um cuidadinho com a tua saúde. Nas demais coisas, bem, bem positivo sim. Tipo relacionamento, onde um não fica sem o outro. E vai ficar assim, mas o outro vai ficar assim, vai. Júri, mas ela foi embora, ele foi embora, não volta, falou que não volta. E daí? Você pode tudo o que você quiser, viu, Sagitariano? Você tem aprendido muito. É mérito meu, não é mérito teu. Tá bom? Tudo indica que você vai se surpreender grandemente. E a surpresa é boa. Pode acreditar. Saia dessa vibe de tristeza, só para você contemplar o que vai acontecer com você. Capricórnio. Capricorniano, Capricorniana. Fique esperto. Tem alguém te observando. Portas abertas, sim, para o amor. Porém, fique esperto. Porque nessa situação pode ter uma terceira pessoa escondida aí, atrás dos bastidores. Então, observa, né? Queira saber direitinho. Não é aquela coisa, ah, tô cobrando. Não. Pra começar, comece direito. Comece de qualquer forma, tá? Mas você se mantém esperta. Pra depois você não ter uma situação tipo, nossa, gente, não queria dessa forma, tá? Você é muito observador e sensitivo, sensitiva. Você vai perceber. Tem pessoas te observando, tem pessoas atrás dos bastidores. Mas a entrada dessa pessoa na tua vida, desse novo amor, é muito certa. Pra você que não tem um amor pra chegar, que não tá se permitindo a isso, uma porta de trabalho imenso aí, que vai te trazer satisfação, muita realização. Você vai se sentir realizado, realizada. Agora vamos para Aquário. Aquário. Que bacana, Aquário. Alegria, as felicidades, promessas sendo cumpridas na espiritualidade. A espiritualidade prometeu e ela vai te dar, porque você já tá sentindo até o gostinho. De poder estar usufruindo dos benefícios da espiritualidade. Alianças de trabalho, alianças produtivas, alianças de dinheiro, alianças de amor. Reconciliações. Mas não sai da sua posição, não, tá? Continue aí na sua fé. Não deixa a revelia, não. Ah, porque tô bem. Não vou mais pedir, não vou mais fazer, não vou mais me esforçar. Não, esforce-se sempre. Vamos agora para... Peixes, pisciano, pisciana. Olha muito bem isso aqui. Evite as brigas, roubo de energia. Meu peixinho querido, meu peixinho querido, que coisa é essa aqui? Tá com a vibe baixa? Nananinana. Vamos lá, vamos tomar um banho de alitrim, vamos fazer oração, mentalização. Não permito você dessa forma, tá? Não permito. Usufrua das oportunidades que a espiritualidade te dá. Acredite, não se desanime no primeiro obstáculo. Você não é disso, meu peixinho. Você é sensível? É. Mas você sabe ser forte quando necessário. Então, evite brigas. A espiritualidade tá te avisando. Tá? Não é hora de fraquejar. Não é hora de deixar baixa a energia. Temos trabalhos pela frente. A espiritualidade manda te dizer. Tá? Então, vamos se conectar mais. Fuja, fuja, fuja dessa espiritualidade negativa aí te rondando. Tá bom? Meus amores, beijos de luz. Vou voltar com outro vídeo aqui muito especial no desafio. Tá bom? Meus amores, um beijo de luz pra vocês. Gratidão, gratidão. Amo, amo estar com vocês sempre. Tá? Sem vocês, meu dia fica vazio. Mas eu vou falar. Peço perdão de novo por não poder estar aí se conectando com todo mundo, né? Frequentemente. Mas é realmente porque Zuri é uma. Queria eu ser duas, três. Mas com a mesma dignidade e seriedade e respeito para com meus próximos. Beijos de luz, gratidão, gratidão e namastê.